Eu sou Doracia Alves Lopes, professora aposentada da Poco Campinas e colaboradora agora do CTI Renato Acha e voto na presidente Dilma porque ela defende as mulheres e com o governo da Dilma abriu-se muitas políticas públicas novas com mais mulheres na política e uma ampliação dos direitos das mulheres